Como eu sempre fui apaixonado por propaganda, e eu voltei para a Faculdade de Propaganda e Marketing para concluir o meu curso, eu fui procurar no que era mais óbvio naquele momento, até porque copy naquele momento era praticamente inexistente no Brasil, tinha uma, duas pessoas que falavam disso ou faziam isso. E aí, quando eu entrei como redator publicitário, eu entrei como estagiário de redator publicitário, porque eu não sabia absolutamente nada, o cara que me deu uma vaga lá, ele me deu uma vaga por caridade, mas em um ano eu engrenei naquilo ali, me apaixonei por aquilo, e aí depois de dois anos e meio, essa agência faliu, e aí eu tinha uma porta aberta com o Jober, que na época trabalhava vendendo curso de inglês online, também foi um pioneiro em vender curso de inglês online com copy, e aí ele me contratou como copy. Ali eu comecei a aprender o que era copy, comecei a aprender o que é o marketing digital, e aí eu me apaixonei por isso e fui seguindo, e hoje eu tenho a agência MR Lançamentos, que é especializada em lançamento de produtos digitais, então tem o copy como coração da agência.